No desafio final todos jogam, a dificuldade vai ser proposta por um convidado especial e o tema inicial vai ser sugerido pela plateia, certo? Então vamos primeiro ver o que o convidado de surpresa vai lançar pra gente. A produção vai arranjar uns instrumentos pra vocês e vocês vão ter que fazer um número aí no palco. Só que o título da canção vai ser sugerido pela plateia. E vocês vão ter que se virar e no final todo mundo vai ter que cantar junto, afinadinho. Será que vocês conseguem? Muito bem, senhoras e senhores, nos deram os instrumentos, acabamos de ver o desafio, a gente vai ter que fazer uma música baseada num nome que alguém vai sugerir. Então, minhãozinho, por favor, descubra qual o título dessa música. Putz, vou pegar alguém de cabelo comprido, que eu acho cabelo comprido um negócio legal pra caramba. E o cara tem uma barbixa que eu acho um negócio legal pra caramba. Amigão, qual é o seu nome? Kenny. Como? Kenny. Kenny, diz o título da música pra gente. Coração de Gergelim. Coração de Gergelim. Alguém foi Coração de Gergelim com você? Uma namorada e tal? Já foi. Qual é o nome dela? Ele não quer falar, né? Tem tantas garotas que já... Tantas garotas, Coração de Gergelim por aí. Camila, Camila. 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 Coração de Gergelim. E qual é o seu prato preferido de comida? Pizza de Gergelim. Com borda de Gergelim. Pizza, muito bem. É o Kenny. Coração de Gergelim. E você mora onde? Na moca, meu. Na moca. Na moca, belo. Muito bem. Kenny, Coração de Gergelim. Acústico, quinta categoria. Isso aí. Meu amigo, vou te contar uma história. Ela não tem coisa boa, ela não tem glória. Eu gosto muito de macarrão, Penny. Mas a minha comida favorita é o Kenny. É o Kenny. É o Kenny. E infelizmente, um relacionamento teve fim. Eu gosto, é mesmo, é de Chetilim. Essa moça, era Godzilla. Meu amigo, só comia minha pizza. Choro, choro, só me avisa. Choro, choro, só me avisa. Quando eu vou numa churrascaria, peço logo tudo pra mim. Eu não nego nenhum camarão. Por isso, meu coração é de Gergelim. Choro, choro, Gergelim. Choro, choro, Gergelim. Quando ela me abandonou. Fiquei na moca, sentindo o calor. Eu agora estou sozinho. Mas pela Mila, vou demonstrar o meu amor. Choro, choro, meu amor. Choro, choro, meu amor. Choro, choro, meu amor. Choro, choro, meu amor. Voltou pra cima. Mas é esse desaforo que tu me fez. Olha, foi sem graça. Camila! Coração de Gergelim. Coração de Gergelim. Essa história, essa história foi assim. Essa mina me maltratou. Coração de Gergelim. E deixou o meu coração. Gergelim. Coração de Gergelim. E esse é o fim.